E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego o vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só que é meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de gol Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vens E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu andar Porque te amo Só peço que vens e que olhes pra mim Pois o meu prazer se concentra em ti E te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Te amo Tu és o meu prazer A pandemia Tu és o meu prazer Eu te amo ью